Esse é o nosso segundo ano do Colégio Criativo na Gincana do Reolho, enfatizando e buscando, nesse caso, estimular nossos alunos a entender a importância de separar esse material que é altamente contaminante no ambiente e que pode causar uma série de problemas ambientais. A gente sempre estimula os alunos a participar, nesse caso da gincana, mas ao mesmo tempo a ter essa consciência de separar esse óleo, e nesse caso destinar da forma correta, não pelo ralo da pia ou pelo vaso sanitário, mas sim para que a gente consiga ter uma separação adequada e um destino adequado para esse material. E esse é o segundo ano que a escola participa, nós já tivemos o ano de 2019 a gincana, até a gente conseguiu ser uma das escolas pontuadas ali, até ganhamos uma premiação, e os alunos ficaram bem empolgados e bem felizes por essa conquista, que é uma conquista que a gente teve e a gente espera novamente conseguir nesse ano, porque a gente se dedicou bastante para isso. Eu acho muito importante o programa do Reolho, principalmente quando o colégio coloca essa prova na gincana, porque ele incentiva a gente a guardar o óleo e não destinar ele no ralo da pia ou no banheiro, pelo vaso sanitário. O óleo não pode ser descartado em esgotos, nos rios, em lagos ou no oceano. O Reolho faz essa descartagem incorreta do óleo. Geralmente as pessoas pegam óleo e jogam nas suas pias de casa ou na privada. Isso está incorreto. Você tem que levar o seu óleo, geralmente uma garrafa PET de 2 litros, para um local específico que o Reolho está fazendo uma descartagem incorreta, uma campanha. Assim eles pegam óleo e jogam no lixo de forma correta, sem prejudicar o meio ambiente. Eu aprendi no programa Reolho que é importante não jogar o óleo na privada ou na pia, por causa que quando ele entra em contato com o mar, ele fica em cima do mar e tira oxigênio da água. Com isso morrem plantas e peixes. E se você tiver óleo, leve para um ponto de óleo ou para alguém que saiba reutilizar ele para fazer sabão e outras coisas. E se você tiver óleo que você tem óleo, ele fica em cima do mar e tira oxigênio da água.